3 horas, Montal, está aqui em vez de fogo nele, pessoal Chega amanhã, dia 14, Montal Vamos dar pra ver a lavada do escovo Começou a chuva, filhominha Bom dia todo, bom dia todo A gente trabalha na terra, não vai embora Vamos chegar pra água, vamos chegar pra água Vamos chegar pra água Vamos chegar, vamos chegar pra água Chama na cara de lavada, vamos chegar lá no computador Terra lá no sul, já dói, tá gerazinho Vai, vamos ter que ir pra ver, deixa eu ver 6h25, Montal, 6h25, eu botei a temporada Mais nação, vamos chegando Águas perto da pauta, roda, 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 chefe de ano Pai, Montal Arreliou, Elast, ventilador da Torreza Rei, Montal A madrugada foi cavernosa, monezinha já alta Assim, camarão, pia com maciça de baiano Adoro, Montal, ventilador da Torreza Rei, Montal Vamos dar uma procurada em Adão, a última procurada em Adão Adão foi no dia 16 do mês passado Essa canga, essa canga aqui foi daquela canga que a gente pegou E pegou o cabo e ele não conseguia pegar, monezinha Aí ele deu a marca a gente pra gente pegar, procurar, procuramos, procuramos Tava distante da marca, monezinha 200 metros Pra baixo As carreiras d'água, as carreiras d'água Tem três, ó, três rubãzinhas miúdas, montal E uns quatro saramu Ainda está de bom tamanho e encontramos a canga E ela está com uma focinha ainda, montal Essa aqui é de mané de aeropídeo, essa aqui está de boa A primeira espécie de Levi, montada Deu o lixa, o saramu Deu a garajuba da toleira, montada A garajubinha Está de bom tamanho, povo novo Começou a limar Já foi batizado, montada Em homenagem a conviteu o Levi Agora vamos pegar a canga, vamos arredar ele pra cá Vamos pegar a canga, ela está com sorte agora E aqui a gente não volta mais não Já estamos, a gente encontrou não, já estamos Já deu mal um sargaçozinho, homem Primeira canga nossa, montada Puxamos, moleque, puxamos a canga Deu uns passarabunda, mais uma garajuba Um guajá, montada É um guajá alto Agora vamos puxar pro norte Vamos passar ele fora Já em 57, montada, lá ganhamos, lá ganhamos Ficaram duas cangas, montada Uma a Renan encontrou E o rapaz aqui pegou Mas deu uma bagagem aqui pra réde, montada Agora já apareceu as baleias Estava demorando a aparecer, montada Já tem baleias por aí, por baixo Vamos largar isso aqui, montada Para a gente preparar uma tolera moda mamude Hoje foi mais fraquinho, montada Mais tarde enquanto a banha Aqui não podemos dar Um anelzinho está alto Que é de lombos de mamude Assim camarão tem a colocinha só do baiano Vamos para a melhor hora A tolera moda mamude Pronto vem ação, montada Vamos lá, montada Sarabu Que graça a pé, monta Show de bola Ele não já está amolando a flaca ali, montada Vai começar o estangar 1.51 montada, mas é uma hora Duas ciominha, montada Duas galega, duas garajuba 4 sarabupa saiu, quando a hora are nos rox, duas 2 ganzen sapé e um Guajá Montada, anubado Campanou, Campanou A rede é um pulo do guardão, irmão Tadana. E agora é um pulo do guardão, irmão Tadana. Vai com o ferro filha, bem adubado. E o outro bola, irmão Tadana. Hoje vai um pouco mais quanto aqui, irmão. Vai estar de conta da mãe, irmão Tadana. A tolê com o fogo, irmão Tadana. Antilíndio aí, irmão Tadana. É, irmão Tadana. Melhor. A tolê na mão da mamute. A saída uma fumacinha por ali, Chico, ali. Deve dar aquela pessoa aqui, aquele negócio. Vamos ver se perlou água, irmão Tadana. Perlou água. Vamos com a erupção, bemulhe. Vai, filha. Já já faz ruínos. Adubado, meu melhor. A tolê na mão da mamute. Bemulhe, bemulhe. Vai, irmão Tadana. Vou cará, irmão Tadana. Vai fazer logo. Os mamute estão com fome. A tolê na mão da mamute, irmão Tadana. Isso aí é uma delícia. Levanta até de fundo, irmão Tadana. Vou cará. Não acendeu ligeirinho. Seis cilindros, irmão Tadana. Aqui é diesel, irmão Tadana. Ainda tem gente que pergunta lá. Mas não escolhe não. Pode botar bem na boitinha. Já põe o jamele. Vou botar o sarabu para soltar o óleo ao rosto. O sarabu, é só é bom botar assim no final. Porque ele solta o óleo ao rosto. Fica bem durinho. Vai não se patifar muito. Vai rir. Hoje o mamute vai remer. Aí o grupo mamute para sempre. Falando mamute. E ainda vou trabalhar em mina minha hoje, irmão Tadana. Já estou dois dias pegado nela. É surpresa. Mina minha é surpresa, irmão Tadana. Mina minha está se vestindo. Vai ter vídeo dela. Eita, quase que vira. Caneirão, mamuteada. Vai ter vídeo de mina minha, mamuteada. Hora de mexer o argamassa, mamuteada. Fez tudo para que eu perdoe as lobrigas. Olha para aí, mamuteada. Vinha está cheirando. Olha o paião, mamuteada. A doelha está com o sopor. Está atupadíssimo, mamuteada. Atupadíssimo. Melhor hora. Olha para aí, mamuteada. La Rafa. Está chopou, Aluna. Uma delícia. Vocês não sentiram o que? Olha aí, Zalapá. Rola, Aluna. Boa de pimenta, meu irmão. E outra bola. É do Fernando. Fumando e filmando, meu irmão. É aqui do Fernando. Coisa boa. Coisa boa. Olha a água, que linda. É balanço, tá? Aí puxa. Agora vou sair dele, sendo que a gente vai com a bácula. Vocês não me veem estirando. Essa pata aqui, meu irmão, não é boa. Não se é morta. É muito saboroso do ajar, meu irmão. E com a gente, portanto, para pilotar o Max Lama, vamos lá. Com a toleira para o Mamute. Mandar aquele salve de revestre aí. É Dilso. É um maravilhoso que você viu lá em casa. O Padre da Indone é Dilso. Que é o Mark. Ali é parceiro. Ali confia no Mamute. Eu mando aquela lá em Jean. Quando é que tu vai comer o ator dele na mão do Mamute Jean? Vai, Rô. Vamos embora. Do Itália. O Parrudinho. Vai, Munda. É vapor, Munda. É com medo, com o Fernando, com o Rua Santos e com o Mano. 1 em 15, Munda. 1 em 15. Mais cedo hoje. A bandeira tremulando, mas já são. Eu vou muito gostando. Aí já melou, Munda. Deu aquele ali no amarelinho. Deu ter umas quatro ali no isopor. Foi vendo, mas está de boa tamanho, Munda. Aproveitar para mandar aquele fato de salve de chegada, Munda. Munda. Gedel. Márcio Careca. Da Ribeira. Grande pescador de linha, Munda. Chama, Nacalanga. César. César Babão. Rubinho. Pré da... Pré da ESO. A pele e a fera, Munda. Da Ligarassu. É isso aí, Munda. Nós fomos de volta. O que é que é que é Deus? E apoio de todas as máquinas, motoras e peças. A maior e mais competência do estado de Pernambuco. E a fotopeça do meu amigo Felipe. Chama, Nacalanga, Felipe. É isso aí, Munda. Amanhã eu estava pensando em palinha, mas não adianta, Munda. É mais de fabi. Trabalhar em Vida Minha. Vamos ver se estou dando uma caquinha da Góitada, Munda. Para aproveitar aqui, estou quente. E se der uma brecha aí na rua, Maré amanhã. Mas é... Pelo jeito. Se não der Maré, Vida Minha, Munda. É ele. Assim, camarão, que é uma sensação do Bahia. Vai demorar para chegar no Japão. Marézinho. É só agradecer a Deus. Vamos trabalhar na mão em pé do Munda. Foi muito balanço. E agora está mais limpa lá fora, mas... Tem balanço. A idade boa também, que não botamos nenhum. Não vai se sentir o que, Hernando. Ele não está se sentir cansado. Se não está todo o pescoço, meu irmão. Mas... É jeito de dormir. Uma injeção, gente. Na testa. Vai demorar não. Injeção na testa. Faça logo, meu caralho. Vai arrumar um tanto de láxio, uma compressazinha de noite. Amanhã está novo. Reino, meu irmão. É isso aí, sim, sim, irmão. Avisa aquela pessoa que eu não quero ir aí, não. Não, bambu vai remer, viu? Não, bambu vai remer. Avisa ela. Ela está sabendo já. Vai estar cega, mongada. A todos do canal. Aquela boa tarde. E até a próxima, se a sininho que permitir. Olha, ela está aqui acima do Bebeiro. Melhor ser fone que é seu nariz. Acampamento, sonado. Aqui é a ilha que a Dona já passava mais férias, mongada. Direito da Maracá, perna dupla. A ilha do Mumbu, direita da Cidão. E deu mais uma caixinha de peixe da pequena, mongada. De bom tamanho, não tomo nenhum. Olha, pé, pichou. Pé, pichou. Desce do que? É, vem. É, ia burriqueiro, mongada. O minão. O verão chegou. O verão chegou, vou veraniar. Olha aí, mongada. Olha aí, mongada. Aqui é a colônia, mongada. Pilar. Tchau. 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 O que é isso?